Estrada dos Trabalhadores Ariranha à Santa Adélia Em 1917, iniciou-se um traçado para a construção da estrada de rodagem, para ligar Ariranha à Santa Adélia. Na época a estrada boiadeira, era a única via de transporte de Ariranha à Santa Adélia, por onde passavam muitas boiadas. As boiadas de uma certa forma, atrapalhavam o transporte dos carroceiros. Com o aumento da exportação do café, houve então a necessidade de se construir uma segunda via, para transportar o café do município de Ariranha, para a estação férrea em Santa Adélia. Na época foram contratados muitos homens, para trabalhar nas obras. E assim, durante a construção, ficou conhecida como Estrada dos Trabalhadores, o jornal, Correio Paulistano, de 16 de janeiro de 1920, publicou. Em Santa Adélia, dois trabalhadores das obras de construção da estrada de automóvel, de Santa Adélia, Ariranha. Antônio Marque e Jorge Augusto de Carvalho, ambos frequentavam uma casa, na Rua Prudente de Moraes em Santa Adélia. Casa de Prazeres, que era de propriedade, de Maria Aparecida do Nascimento. Na noite de dia 14 de janeiro de 1920, pelas 20 horas, Jorge encontrou Antônio, junto com sua amante. Sacou-o do revólver e atirou em seu rival, que a bala atravessou o abdômen, em seguida Jorge pulou a janela, mas foi atingido por cinco tiros pelo disparo do revólver de Antônio, que já estava na cama baleado. Antônio morreu ali mesmo na cama, e Jorge tombou morto na rua. A autoridade policial de Santa Adélia, abriu inquérito sobre o fato, informando dessa ocorrência à Delegacia Geral. A Estrada dos Trabalhadores, ou, Estrada de Automóvel, partia de Ariranha até a antiga Estação Férrea de Santa Adélia, onde hoje é o terminal rodoviário. A Estrada, permaneceu sem asfalto até a década de 70. Em maio de 1973, o então governador do estado de São Paulo, Laudo Natel, determinou a abertura de concorrência pública, para execução das obras, de implantação, e pavimentação do trecho Santa Adélia-Ariranha. Na época o governador, Laudo Natel, visitou Ariranha, foi recebido pelo prefeito, Reinaldo Sabion. A Lei nº 5.385, de 24 de outubro de 1986, dá a denominação de Orivaldo Tito Colombo, ao trecho da rodovia SP-364-310, que liga o município de Ariranha, à rodovia Washington-Louis. Ariranha, à rodovia SP-364-310, que liga o município de Ariranha, à rodovia SP-364-310, que liga o município de Ariranha, à rodovia SP-364-310, que liga o município de Ariranha, à rodovia SP-364-310, que liga o município de Ariranha, à rodovia SP-364-310, que liga o município de Ariranha, à rodovia SP-364-310, que liga o município de Ariranha, à rodovia SP-364-310, que liga o município de Ariranha, à rodovia SP-364-310, que liga o município de Ariranha, à rodovia SP-364-310, que liga o mun